Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo o mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir For all so small, you seem so strong My arms will hold you, keep you safe and warm These bonds between us can be broken I will be here, don't you cry Cause you've been my heart Yeah, you've been my heart From this day on, now and forevermore You've been my heart No matter what they say You've been in my heart Before now, now and forever Don't war Yeah, you've been my heart